Normalmente aquela dupla que surte mesmo aquele impacto, que é mesmo intransponível, quase é aquela dupla, é a dupla Eddie Silva-Salvador, neste caso, neste controle, olhem, muito bem, peraí, foi o Daimar que rematou diretamente à baliza, cagando a golo, ok, a bola desviou ali nos braços do Salvador, acredito eu, mas mesmo assim, excelente decisão do Daimar, cagando a golo, muito bem, tivemos ali o bloco duplo do Salvador com o Christian Morgan, não sei porque a bola pareceu muito desviou ali nos braços de alguém, mas ainda assim não invalida o grande golo do Daimar, pronto, ok, Daimar assim a tirar um bocadinho da cartola, a sair assim um bocadinho fora da caixa, ok, está certo, é isso, muito bem, Daimar.